Olá a todos que acompanham da Firmacruz, muito prazer, eu sou o Isaac, sou professor de hip hop quinto do estúdio e estarei trazendo o conteúdo de hip hop dance, ok? Hip hop freestyle é um conteúdo tanto para criança como para adulto, para qualquer idade, ok? Onde a ideia não é uma fotografia, mas sim conteúdo, informações sobre a dança de hip hop mesmo, tá? E a ideia disso é vocês usarem como vocês quiserem, beleza? A primeira movimentação é o Running Man, a ideia dela é a gente subir nosso joelho e pisar com a perna e a perna que está nos sustentando ir para trás deslizando, logo a perna que está atrás vai subir e a perna que está na frente deslizar para trás, e assim fazendo um movimento rotativo onde a perna que está atrás vai para frente e a perna que está na frente vai para trás, e assim fazendo uma movimentação. A segunda movimentação é Happy Fit, onde o ideal do movimento é utilizar a ponta e calcanhar dos pés, uma perna fica na ponta e outra no calcanhar, ou as duas pernas ficam tanto na ponta como no calcanhar, e assim a gente vai trocando, consequentemente, com as direções que a gente vai fazendo no movimento. Uma coisa legal também do movimento é manter os pulos, tanto para dentro do centro como para fora, para fazer a ponta e calcanhar. Fazendo isso a gente executa o Happy Fit. A terceira movimentação é o Criss Cross. A ideia do movimento é cruzar as pernas e abrir, dando vários pulinhos, e utilizando a ponta do pé. Assim a gente utiliza o Criss Cross. Utilizando a ponta do pé, pulinhos, abrindo e fechando, cruzando o movimento. A quarta movimentação é o Tony Wap. A ideia do Tony Wap é utilizar o calcanhar para fora, botando a ponta do pé no chão, e jogando nosso joelho para os lados também, para dar uma movimentação mais expansiva. Ao fazer isso, também deixe seu tronco livre, seu corpo livre, para que o movimento fique mais nítido e mais expansivo, jogando o braço e o tronco para os lados. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.